Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato, jogando mais um vídeo de Resident Evil 5, que olha lá que ele tá escondido ali pra nós, disfarçadamente, e o nosso amigo Lago, salve a todos, pedi o cupim aqui na lâmpada, agora a gente vai, pelo que ele falou, enfrentar o nosso primeiro inimigo, o bom é que eu só tenho uma arma, legal. Olha, se eu ouviu algum barulho de... tu sabe que é o cara. Olha, lugar amigável, toma, aqui ó. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, com o amigável mesmo, torturador, né, cheio de gente. Opa. Eu vi, hein. Qual o cara vindo? Eu vi, hein, o Nemesis com força ali. Será que ele vai descer? Eu acho que sim. Olha a música de tensão. Essa música é que dói. Se ele não desce, a gente sobe. Vamos indo devagar. Olha o cara aqui. Oi. O cara tem uma âncora. Rapaz. Você acha que mata ele só com granada de flecha? Nada. Não, mas, porra, eu botei granada de flecha pra distrair ele. Eu taquei duas granadas normal, tá? E foi o primeiro. Nosso primeiro inimigo. Eu toquei duas granadas normais em cima dele. De explosão. É, de explosão. Esse foi o nosso primeiro inimigo. Nossa. Simpático. Ó. Tá maluco, bichinho chato. Só pra... Só pra dar um spoiler pro senhor. Hã? Só vai vir esse cara, tá? De inimigo ou de... De inimigo. Não, tem mais nenhum? Ah é? Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Lembrei agora. Que eu vi. Um secreto. Vai aqui. Ah, é né? Ah, deixa eu atirar. Eu tenho a maior munição que eu consigo. É verdade. Mas só pra mostrar pro pessoal, né? É. Ah, isso aqui pula, tá? É. É, eu tenho o que? Aqui pula. Pula. Ah, eu pulei, eu pulei. Pula pro outro lado. Eu pulei. Eu tava do outro lado. É, mas... Eu tava do lado de lá, pô. Eu tava do lado de lá, pô. Não entendi. Não, tem que tá... Eu tô falando que tem que tá esperto. Por quê? Aqui, ó. Munição de pistola. Por quê? Você se lembra desse cara que a gente acabou de encarar? Ah. Aliás, tem outro ali, ó. Que eu vou atirar ali, ó. Ah, tá imaginando pro pessoal onde é que tá? Tô vendo. Tô vendo aqui. O que é que tem esse cara aqui que você acabou de matar? Ah, a gente vai matar outro aqui na frente. Ah, tá. Você tá falando que ele é o único tipo de monstro que aparece, é isso? É. Olha ele ali. Não tô vendo. Já se foi o segundo. Então, o lado bom é que só tem um tipo de monstro. O lado ruim é que são vários deles. Ai, que granada. Opa, achei o secreto. Pode não, bebê. Ah. Ah, é isso. Tem uma hora que vai ser num... E... Pussanha. Vamos ver onde é que o cara tá. O negócio é que ele tá perto da gente. Tô muito atento, hein. Opa, tá aqui em cima da gente. Tá em cima da gente. Aqui, ó. Tô vendo a sombra. Ah, tem um olho ali, ó. É. Igual a Resident Evil 2. Se ele... Se ele acertar... É morte certa. Só pra mencionar. É uma só. Imaginei. Rapaz, eu... Eu sei que tem essa escada aí. Ah. Mas eu não vou subir por ela. Depois eu subo. Ih, pra falar desse jeito, boa coisa não é. Aí, vamos subir por aqui, ó. Que a gente precisa da chave. Aqui não tem mais nada. E onde é que tá a chave? Lá em cima. Com quem? Com o nosso amigo, o Gnomo do das Trevas. Não. Brincadeira. Tá aqui. A chave tá aqui. Ah, meu irmão. Vou falar, pô. Já não tem muita munição. Ah, mas... Vai piorar. Ah, que legal. Vai piorar. Vai, ó. A gente desce aí. A gente desce aqui. E eu pego aqui a parada. Não, eu pensei que era aqui, mas não é não. Tá, tá. Quero deixar o seu tenso. Ah, tá. Agora que entendi. É, pô. Tem que botar atenção no jogo, né? Aí a gente usa a chave aqui. Quer me deixar tenso? Olha isso. Mas aqui já tá. Não tô nada, meu filho. Já tô calejado já. Depois do Redentivou 4, cara. É aqui, velho. É aqui. O quê? É aqui que vai vir dois ao mesmo tempo. Que maneiro. Olha o cara lá vindo. Pô, que quebra o olho. Se a gente conseguisse acertar aquele olhinho dele. Sai daí, sai daí. Da hora. Eu ainda dei uma crise aqui. Oi? Não, não caiu, né? Falei, cara. Não entendi nada. Não tem medo do tiroteio que caiu. Ainda bem que eu toquei a última que eu toquei. Eu toquei a granada, que é que coisa. Doideira. É, só tenho nove munições e... Não, vou te passar. Ah, foi aí que caiu. Ah, foi aí que caiu? É, o negócio saiu pra mim. O senhor saiu da pare e caiu, ué. Meu, hein? Aí, aí continuou? Continuou. Aí, como... Continuou, então a máquina que reconheceu a Ju, ela começou a atirar. Aí eu vim pra trás e eu falando pra você, vem pra trás. Quando tu vinha pra trás, eu toquei a granada, acertou nele e morreu. Então era a máquina, achei que era tudo. Ah, aqui caiu. Que doideira. Calma aí, o senhor tá em jogo, não tá? Tô. Tá... Em... Só em evitar amigos, só? Ou não? Não, tá a gente do cover. Tô com ela agora. Não. O negócio do jogo. Tá só em... Isso, somente amigos. Tá somente amigos. Ah, então eu não vou achar aqui. Por quê? É, porque como o senhor botou somente amigos, Então, o senhor vai ter que me convidar de novo. Ah, tá. Aí o senhor vai ter que sair, fazer a parada toda de novo. Ah, é porque isso aqui não tem save, né? É, não. Depois que tu sai, é salvo. É salvo. É salvo. Aí para aqui. Ah, eu já não sei. Se para aí ou se... Ou se... É outra coisa. Bom, beleza. Então foi isso aqui. Eu vou salvar o vídeo aqui. No próximo a gente continua nessa parte que a gente parou pra poder seguir direitinho. Já que devia ser... Essa pane doida aí. Que aí a gente já continua certinho do vídeo, a gente parando esse cara aqui, né? Então a gente continua dele pra poder o vídeo não ficar muito bom. O que é que eu tô pensando em fazer, sargento? Tô pensando em deixar a munição de pistola com o senhor. Eu vou ter as minhas estritas de munição da arma, mas vou atirar com a sniper ou com a... Magno. Magno. Beleza. Não vou botar com a 9mm mesmo, botar com a pistola. Eu vou fechar o vídeo aqui. No próximo a gente continua nessa parte pra poder seguir junto com o Lago. Então um abraço até a todos. Não deixe de ver no canal, clicar o sininho e compartilhar o vídeo e valeu. Valeu a todos. Valeu a todos.